Aqui vai um abraço pra meu amigo Radialista São Dias, um abraço Tony Barbosa Feiticeira, o que fez pra me prender? Feiticeira, hoje eu amo você Seus olhos verdes, choram quando me vê Por isso agora, quero ficar com você Por favor me diga, o que fez pra me prender? Eu estou apaixonado e é feitice, quero casar com você Por favor me diga, o que fez pra me prender? Eu estou apaixonado e é feitice, quero casar com você Feiticeira, o que fez pra me prender? Feiticeira, hoje eu amo você Seus olhos verdes, choram quando me vêem? Por isso agora, quero ficar com você Por favor me diga, o que fez pra me prender? Eu estou apaixonado e é feitice, quero casar com você Feiticeira, o que fez pra me prender? Eu estou apaixonado e é feitice, quero casar com você Feiticeira, o que fez pra me prender? Feiticeira, hoje eu amo você Feiticeira, o que fez pra me prender? Feiticeira, hoje eu amo você Essa música vai, pra todos os caminhoneiros de todo o Brasil Receba o carinho, um abraço de Tony Barbosa Valeu! Caminhoneiro amigo, vai pelas estradas A carreta carregada, lotada de saudade Caminhoneiro amigo, vai pelas estradas A carreta carregada, cheinha de saudade Volte logo pra casa, pra rever as crianças E abraçar sua amada, quem te espera e não cansa Volte logo pra casa, pra rever as crianças E abraçar sua amada, quem te espera e não cansa Caminhoneiro amigo, vai pelas estradas A carreta carregada, a carreta carregada A carreta carregada, lotada de saudade Volte logo pra casa, pra rever as estradas E abraçar sua amada, quem te espera e não cansa Volte logo pra casa, pra rever as crianças E abraçar sua amada, quem no portão te aguarda Caminhoneiro amigo, vem pelas estradas E abraçar sua amada, quem te espera e não cansa Volte logo pra casa Caminhoneiro amigo Volte logo pra casa Caminhoneiro amigo Volte logo pra casa Caminhoneiros de todo o Brasil, valeu aí pelo carinho, muito obrigado Lá em Marcolândia, Piauí, receba o meu carinho, meu abraço a minha irmã Josefa e ao Júlio Receba o carinho, um abraço do Tânio Barbosa, curtindo numa boa Hoje à noite eu saio procurar por aí Um novo amor na cidade Sem ele vai existir E a primeira mulher Que cruza meu caminho Chego falando pra ela Quero ganhar seus carinhos Eu vou te amar Pra sempre minha querida Você é O amor da minha vida Eu vou te amar Pra sempre minha querida Você é O amor da minha vida Hoje à noite eu saio Procurar por aí Um novo amor na cidade Sem ele vai existir Minha primeira mulher E a primeira mulher Que cruza meu caminho Chego falando pra ela Quero ganhar Quero ganhar seus carinhos Eu vou te amar Pra sempre minha querida Pra sempre minha querida Você é O amor da minha vida Eu vou te amar Eu vou te amar Vai pro meu amigo radialista Edivaldo Araújo Lá em Padre Marcos Piauí Todos os radialistas do Brasil Muito obrigado Amigo louco Amigo louco Amigo louco Amigo louco Amigo louco Eu estou apaixonado, essa mulher é meu grande amor Toque, toque pra ela, locuto, um brega de amor Eu estou apaixonado, essa mulher é meu grande amor Amigo, locuto, eu te peço por favor Toque esse brega pra ela, pois ela é meu amor Amigo, locuto, eu te peço por favor Toque esse brega pra ela, pois ela é meu amor Toque, toque pra ela, locuto, um brega de amor Eu estou apaixonado, essa mulher é meu grande amor Toque, toque pra ela, locuto, um brega de amor Eu estou apaixonado, essa mulher é meu grande amor Amigo, locuto, atende o pedido dela Amigo, locuto, pois eu sou louco por ela Amigo, locuto, atende o pedido dela Amigo, locuto, pois eu sou louco por ela Sucesso pro meu amigo Edivaldo Araújo Recebo meu carinho, recebo meu abraço Meu grande amigo radialista, Edivaldo Araújo Um abraço, meu irmão Essa música vai pra todas as professoras de todo o Brasil Meu carinho, meu abraço Professora, dona do meu coração Professora, que me ensinou a lição Foi você, que me ensinou a escrever Carta de amor, só pra você As primeiras palavras de amor que aprendi a escrever Foram frases tão lindas, mandei pra você Escritas no fundo do meu coração As primeiras palavras de amor que aprendi a escrever Coloquei no correio, enviei pra você Marcando o momento da nossa paixão Professora, que me ensinou a lição Professora, dona do meu coração Professora, que me ensinou a lição Professora, dona do meu coração Foi você, que me ensinou a escrever Carta de amor, só pra você As primeiras palavras de amor que aprendi a escrever Foram frases tão lindas, mandei pra você Escritas no fundo do meu coração As primeiras palavras de amor que aprendi a escrever Coloquei no correio, enviei pra você Marcando o momento da nossa paixão Professora, professora Professora, dona do meu coração Professora, que me ensinou a lição Professora, dona do meu coração Professora, que me ensinou a lição Essa música vai pra galera que curte o meu trabalho Lá em Marcolândia, Piauí O meu abraço, hein? Eu me lembro dessa tarde tão linda Só você e eu Eu recordo do primeiro beijo que você me deu Hoje você nem se lembra o que aconteceu Naquele quarto de motel Você amava eu Elange, meu bem, eu te amo Eu te adoro demais Rote logo pra mim Sou bom rapaz Mas não me deixe eu sofrer tanto assim Elange, meu bem, eu te amo Eu te adoro demais Rote logo pra mim Sou bom rapaz Mas não me deixe eu sofrer tanto assim E lá em Recife, Pernambuco Toda a galera curtindo Não há boa Sucesso aí do Tony Barabosa Eu me lembro dessa tarde tão linda Só você e eu Eu recordo do primeiro beijo que você me deu Hoje você nem se lembra do que aconteceu Naquele quarto de motel Naquele quarto de motel Você amava eu É longe, meu bem, eu te amo Eu te adoro demais Volte logo pra mim Volte logo pra mim Sou bom rapaz Mas não me deixe eu sofrer tanto assim É longe, meu bem, eu te amo É longe, meu bem, eu te amo Eu te adoro demais Volte logo pra mim Sou bom rapaz Mas não me deixe eu sofrer tanto assim Esta canção vai pra uma pessoa especial Minha querida mãe, beleza Lá em Calderão Grande, no Piauí Eu não quero mais amar ninguém Eu só penso em você, meu bem E não vou mais sofrer de paixão Ninguém manda no meu coração Pois você me deixou triste assim Pois você me deixou tão ruim E os momentos mais tristes na vida É quando um grande amor chega ao fim E os momentos mais tristes na vida É quando uma paixão chega ao fim Um abraço A grande radialista Fátima Araújo Lá em Padre Marcos, Piauí Eu não quero mais amar ninguém Eu só penso em você, meu bem E não vou mais sofrer de paixão E não vou mais sofrer de paixão Ninguém manda no meu coração Pois você me deixou triste assim Pois você me deixou tão ruim E os momentos mais tristes na vida É quando um grande amor chega ao fim E os momentos mais tristes na vida É quando uma paixão chega ao fim Pois você me deixou triste assim Pois você me deixou tão ruim E os momentos mais tristes na vida É quando um grande amor chega ao fim E os momentos mais tristes na vida É quando uma paixão chega ao fim E os momentos mais tristes na vida É quando um grande amor chega ao fim Esta canção, momentos, é muito linda Tony Barbosa também é sucesso Aqui vai o meu abraço Taxista Juvenal E todos os taxistas do Brasil O meu abraço Vou sair à procura De um amor de verdade Sei que vou encontrar A felicidade Soube que ela está Lá no sul do Pará Também vou procurar Lá em Macapá Eu não posso ficar Sem uma modesta menina Também vou procurar Também vou procurar Na capital Teresina 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 Vou encontrar esta menina Na capital Teresina Alô São Dias Alô São Dias Essa é pra você Meu irmão Vou sair à procura Vou sair à procura De um amor de verdade Felicidade Sei que vou encontrar A felicidade Soube que ela está Lá no sul do Pará Também vou procurar Também vou procurar Na capital Teresina Na capital Teresina Teresina Vou encontrar essa menina Na capital Teresina Teresina Vou encontrar Cristina Na capital Teresina Na capital Teresina Aqui vai o meu abraço A esta linda capital Teresina Lá no Piauí Esta canção é muito linda Vai pra todas as mulheres Do meu querido Brasil Amigo, se você conhece ela Por favor, leva esta carta pra ela Eu não consigo esquecer os beijos dela Ontem eu vi ela na cena da novela Amigo, por favor, diga pra ela Que a amo tanto E não consigo te esquecer Amigo, ela é atriz de novela Eu gosto dela Como é que vou fazer? Amigo, ela é atriz de novela Eu gosto dela Como é que vou fazer? Amigo, sua história é igual a minha Estou sofrendo pelo amor desta gatinha Amigo Amigo, estamos no mesmo barco Tenho certeza Um dia ela vai ser minha Amigo, por favor, diga pra ela Que a amo tanto E não consigo te esquecer Amigo, por favor, diga pra ela Que a amo tanto Não consigo esquecer Amigo, ela é atriz de novela Estou agamado por ela Me apaixonei por ela Me apaixonei por ela Não sei mais o que fazer Amigo, ela é atriz de novela Estou agamado por ela Meu destino é sofrer Ela é atriz Ela é atriz Atriz de novela Ela é atriz Mas eu gosto dela Ela é atriz Atriz de novela Ela é atriz Ela é atriz Mas eu amo ela Valeu, Tony Barbosa Quero dizer que é um prazer estar participando do seu segundo CD E vai ser um grande sucesso em todo o Brasil Um abraço aí pra meu amigo Eugênio A noite saiu pelas ruas Procurando amor pra mim A saudade era demais Viver sozinho é tão ruim Amor eu não aguento mais Esta saudade no meu peito O que passou ficou pra trás Te amar assim não tem mais jeito Me espera Eu vou contigo conversar Me espera Eu quero contigo viajar Me espera Me espera Eu vou contigo conversar Me espera Eu quero contigo viajar A noite saiu pelas ruas Procurando amor pra mim A saudade era demais A saudade era demais Viver sozinho é tão ruim Amor eu não aguento mais Amor eu não aguento mais Esta saudade no meu peito O que passou ficou pra trás Te amar assim não tem mais jeito Me espera Me espera Me espera Eu vou contigo conversar Me espera Eu quero contigo viajar Me espera Eu vou contigo conversar Me espera Me espera Me espera Eu quero contigo viajar Me espera Me espera Me espera Me espera Eu vou contigo conversar Me espera Eu vou contigo viajar Me espera Me espera Eu vou contigo conversar Me espera Eu vou contigo viajar Aqui vai o meu abraço A meu amigo Givani do Cedês Da Juazeiro do Norte, Ceará Meu divulgador, meu abraço, meu irmão A noite passada O telefone tocava insistente Acordei e atendi de repente Uma voz sussurrava baixinho Seu marido Só retorna quando é madrugada Toma banho, deita e não faz nada Vai dormir, me deixando sozinha Decidi Não vou mais ficar lhe esperando E por isso estou lhe convidando Vem aqui, fique um pouco comigo Sua casa Tem assunto, passagem pra minha Quem tá ligando é a sua vizinha A esposa do seu grande amigo Tchau, tchau A noite passada O telefone tocava insistente Acordei e atendi de repente Uma voz sussurrava baixinho Seu marido só retorna quando é madrugada Toma banho, deite e não faz nada Vai dormir me deixando sozinha Decidi, não vou mais ficar lhe esperando E por isso estou lhe convidando Vem aqui, fique um pouco comigo Sua casa tem aos fundos passagem pra minha Quem tá ligando é a sua vizinha A esposa do seu grande amigo Decidi, não vou mais ficar lhe esperando E por isso estou lhe convidando Vem aqui, fique um pouco comigo Sua casa tem aos fundos passagem pra minha Quem tá ligando é a sua vizinha A esposa do seu grande amigo Um abraço aí meu grande amigo tecladista Marconi dos Teclados Alô galera celesteira de todo o Brasil Esse é o verdadeiro som do Tony Barbosa Sai a chuva e eu pelas ruas Caminho sozinho Minhas lágrimas vão se misturando Com as águas que caem Eu queria lavar minha mente Pra limpar você do pensamento Mas tua imagem tá na minha cabeça Gravada e não sai Eu recordo os momentos felizes Que juntos passamos Nós juramos Que nada no mundo Ia nos separar Mas o destino foi duro comigo E me deu o pior dos castigos Me tirando quem mais eu amava Me deixando a chorar Sinto saudade de ouvir sua voz Dos beijos e abraços Dos beijos e abraços que te ganhei Jamais pensava que um dia na vida Fosse te perder Fala aos amigos que já te esqueci Que é passado e pra mim já morreu Mas na verdade eu te amo e preciso De mais de você Eu recordo os momentos felizes Que juntos passamos Nós juramos que nada no mundo Ia nos separar Mas o destino foi duro comigo E me deu o pior dos castigos Me tirando quem mais eu amava Me deixando a chorar Sinto saudade de ouvir sua voz Dos beijos e abraços Que te ganhei Jamais pensava que um dia na vida Fosse te perder Fala aos amigos que já te esqueci Que é passado e pra mim já morreu Mas na verdade eu te amo e preciso De mais de você Fala aos amigos que já te esqueci Que é passado e pra mim já morreu Mas na verdade eu te amo e preciso De mais de você Essa canção é linda Pra toda galera que curte A música do Tony Barbosa Por todo o Brasil Olá galera Aqui é sucesso pra todo povo Que gosta de curtir a noitada aí Hoje eu vou sair Vou me divertir Beber e namorar E não tô nem aí Hoje eu vou sair Vou me divertir Beber e namorar E não tô nem aí Já tem apartamento E carro importado Eu só ando bonito E bem endinheirado Já tem apartamento E carro importado Eu só ando bonito E bem endinheirado Hoje eu vou sair Por aí curtir Beber e dançar E não tô nem aí Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Vou me divertir Beber e namorar Beber e namorar E não tô nem aí Já tem apartamento Já tem apartamento E carro importado Eu só ando bonito Eu só mando bonito Com a gata de lado Hoje eu vou sair Por aí curtir Beber e dançar E não tô nem aí E não tô nem aí E não tô nem aí, beber e dançar E não tô nem aí, não tô nem aí E não tô nem aí, beber e dançar E não tô nem aí Você que tá aí do outro lado curtindo Esse é o verdadeiro som do Tony Barbosa, meu Um abraço ao meu amigo Loro Ivan Costa A galera forrozeira de todo o Brasil Coração quebrado Em vários pedaços Espaiados pelo chão Eu não quero lembrar Não vou mais brigar Por esse amor em vão Não vou mais chorar Cansei de ficar Nessa solidão Vou sair pra rua Hoje eu vou beber E arranjar outra paixão Quero esclarecer O sonho acabou E aquele seu amor Não passou de uma ilusão Vou viver a minha vida Procurar uma saída Pro meu coração Você de todo o Brasil Tá curtindo aí o som do Tony Barbosa Meu muito obrigado Você magoou Só me machucou Com a sua ingratidão Como é triste Como é triste amar alguém Que nunca amou ninguém Só engano o coração O sonho acabou O sonho acabou E aquele seu amor Não passou de uma ilusão Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Procurar uma saída Pro meu coração Vou viver a minha vida Procurar uma saída Pro meu coração Olá galera que curte o som Do Tony Barbosa Vamos simbora no balanço Tanta saudade que eu tenho do sertão Que me invade o coração Me fazendo delirar Nesta cidade Eu não posso mais morar Vou embora pro sertão Porque lá é meu lugar O meu cavalo O nome de campeiro Arriado no impeiro Sempre pronto pra montar Lugar aonde eu vivia Nem eu mesmo Nem eu mesmo percebia Que lá era meu lugar Os meus amigos Que lá estão vivendo Na seta Estão pensando Onde é que fui parar Sertão querido Quem me viu nascer Na seta Também vai ver Vai me ver morrer Sertão querido Quem me viu nascer Na seta Também vai ver Vai me ver morrer Sertão querido Quem me viu nascer Que me viu nascer Na seta Também vai ver Vai me ver morrer Sertão querido Quem me viu nascer Na seta Também vai ver Vai me ver morrer Caldeirão querido Caldeirão querido Caldeirão querido Quem me viu nascer Na seta Também vai ver Vai me ver morrer Aqui vai o meu abraço A galera de Caldeirão Grande No Piauí E todos os estados brasileiros Caldeirão querido 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto